Olá meninas, eu estou aqui com a minha família, com o meu pai Olá meninas Minha mãe Oi meninas Meu irmão Oi meninas E eu trouxe meninas E o Kelvin, oh meu Deus E eu trouxe meninas várias comidinhas típicas do México Algumas nem tão típicas assim, mas que eu achei legal E falei, não, vou comprar, achei a embalagem fofa Vocês sabem que eu não resisto embalagem Mas tem muita coisa que eu tô com medo Por exemplo, isso aqui Sei lá, isso aqui tem pimenta Tem porque eu perguntei pra moça e ela falou assim Tem um poquito só E no último dia eu descobri que quando eles falam que poquito É tipo muita pimenta Então eu tô com muito medo de experimentar isso aqui Tem esse salgadinho que é extra picante Tem isso aqui que é muito fofo Tem muita coisa, gente Isso aqui tem um chocolate que eu comprei em uma loja de tequila Eu acho que não tem nada alcoólico Mas enfim, sei lá Tem pimenta, porque eu li aqui que tem pimenta Então, é, orégano Não, não é Tem várias coisas estranhas Mas que eu acho que vai ser legal experimentar e mostrar pra vocês Então quem tiver de malas prontas pra passear por lá Já vai saber o que experimentar ou o que não experimentar, né Porque eu comprei em uma loja típica Então é dela mesmo E ele é bem diferente, eu acho que não é ruim Eu não quero pegar nada que seja ruim É, tem um cheiro bem ruim O que é, Alvin? Você não vai comer Tó, tá Nossa, é ter isso que comer tudo? Não, não precisa comer tudo Eu não vou comer tudo Eu acho que eu quero uma roberinha Aqui, Alvin? Tá, tá Por isso deu um patarão Ela tem que comer o papel Eu queria morrer inteiro Não, é uma rosquinha de cada cor Hum, coisa ruim Sem tipo Tem gosto de nada 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 Preciosa Parece, não tem gosto de nada Nada Eu gostei Não, não é gostoso Também não tem gosto de nada Eu tô comendo sem barra porque é viciante Não é viciante Isso aqui tinha pra vender em todos os lugares que você ia Todos os lugares E um negocinho ruim Não tem gosto de nada E não tem nome também É um cometa Sei lá, estranho Eu não tô preparada pra isso Mostra pras meninas Estica ele assim Vamos para o salgadinho Sente o cheirinho Nossa, não Eu acho que eu vou passar mal Não tô preparada Pode ser metano, tá Ou essa é piquete? Muito Não pode ser assim Dá água Dá água, passa água É muito picante É muito picante É muito picante Muito Morda Morda Tá queimando minha língua Já comi? Já comi? Já comi Nossa Nossa, é muito picante Tá alimentadinho É muito picante É muito picante É muito picante É muito É muito Eu só peguei nesse pedacinho Espera, é picante? Vai ter também Nossa Vai ter também porque eu vou dar pra minha escola inteira Nossa, eu vou levar pra minha escola Pai, você gostou, né pai? Adorei O pai O pimentinho tá comendo bolo Mãe, o que você achou, mãe? Eu tô passando mal Muito pimentado Gente, é sério, não briguem comigo Eu pego um pedacinho assim Mas eu só comi desse lado E não para de queimar Não para Tipo, insuportável Imagina o Thales que comeu inteiro É horrível Eu não sei o que você enfiou inteiro O pai continua, eu comendo Ai, eu gosto de pimenta Ai, eu tô me livre Não gosto Vai, mãe, só vem Pega algo gostoso, mãe Porque Vamos experimentar esse Porque é tipo uma pipoquinha, né? Pipoquinha Olha, nesse algodão doce Mas é uma pipoca Tá escrito algodão de açúcar Isso É uma pipoquinha, eu acho Esse eu achei muito lindo Lindo a embalagem Muito linda Ai, vai Bonitinho Ah, é lindo A corda é rosa Amarelinho Ah, é gostoso Pipoca doce Nossa, mais gostoso Do que essas pipocas Que a gente compra Olha essa Oh Eu já não Nossa, tem pimenta Eu deveria ter comprado Um monte disso Esse é tostinho Esse vale a pena Normal Quer dizer, ele é mais gostoso Do que essas que a gente compra, né? Vai, pai Vamos pegar esse pimentão pra ver O que é esse aí? É um chocolate Mostra o livro pra ninguém O que que tá escrito, pai? Crujente Vem lá que diz Vamos lá Eu acho que é um chocolate Tomara Esse daqui eu tô até com medo Tomara que não seja uma ração Ai, minha Imagina, eu nãobrei ação de cachorro Eu tenho K de Kelvin É chocolate Peraí Chocolate Chocolate É tipo É tipo aquelas É Aqueles chocolatinhos Tipo bis Ai, aquele bis de bolinha Olha Ele é assim, ó Retinho Não é muito bom Não é mal Vamos comer mais um salgadinho apimentado? Vamos Pimenta Esse aqui é rancheritos Ranchero É o mero, mero sabor ranchero Assim, ó Esse aqui eu acho que não é tão picante quanto aquele Ele mostra que ele é picante Mas ele não deve ser tão picante quanto aquele Entendeu? Deve ser uma coisa natural Ah, não Deve ser picante Deve ser picante Cheiro de pimenta Eu vou pegar um pequenininho assim Tá bom, né? Não tem água Hum Não é tão picante quanto aquele Mas eu não gostei Parece Doritos doce Ah, não gostei Achei bem ruim É muito estranho É Ele é um pouquinho apimentado Pouco, né? Pouco? Nem é apimentado, ó Nem tá ardendo minha boca Mas ele é ruim Você achou? Por isso que é bom experimentar com várias pessoas Porque eu não achei ele gostoso Eu achei ele ruim, sabe? Eu achei Achei muito Parece gominha esse daqui É, parece uma goma mesmo Nossa, esse salgadinho eu achei muito ruim Muito forte, tá? Não gostei Não gostei Não gostei, tá? Não consegui É muito assim Rápido ladinho Daqui que com doce Eu sei abrir doce Ai, adoro esse cheirinho de bala Parece que com goma mesmo Eu acho que não tem nada de Deixa eu estar experimentando A reação É, não tem a bolinha A gominha, ó É gominha, é gostoso É pina, fresca, mandarina e frutas tropicales Adorei É gostoso Sim? Puxa Hum, que delícia Deveria ter pego uma caixa Olha, bom, né? Gostosa, né? Tá grudado, amor Segura Gominha Gominha, gente Mas é muito boa É gostoso Ó Hum, é muito boa Bem açucarada Gostoso Bem doce Hum, é bom mesmo Parece gominha Aquelas gominhas que você conta mesmo pra experimentar Nossa, eu amei Hum, ela é muito gostosa Hum Eu escolhi esse chocolate aqui, ó O que que tá escrito nele? Chocolate, orégano É milk chocolate Amêndoas e orégano E 50% de cocô Cocô? Tá escrito Eu falei o que tá escrito Acho que é cacau, né? Eu espero que seja cacau Cacau Entra essa caixinha, amor É linda, hein? Ó Chocolate com leite, orégano e almêndras Deve ser almêndoas, né? Amêndoas Eu comprei pela embalagem, gente Sério, me julguem Eu achei essa embalagem incrível Eu falei, não Vou comprar Ai, eu não quero inteiro, não Porque se for de orégano A caixa tá com cheiro de orégano Cheiro de orégano Cheirando orégano, mãe? Cheirando orégano Tá mesmo Pega, amor Nossa, que cheiro de orégano Tem cheiro de orégano Parece que é chocolate de orégano Ah, mãe, espumenta Tem cheiro de orégano Puro, orégano puro Coisa ruim Nossa, é orégano Chocolate de orégano Ai, que horror Não gostei Não gostei Eu gosto de orégano Isso, eu não gostei Sério, eu gosto de orégano Eu amo chocolate Eu não gosto Que isso aí, gente Mas é horrível Que horror Eu gostei Eu gosto de orégano Eu também Eu odeio orégano Eu odeio Isso aqui é orégano puro Mas eu gostei Eu não sei Eu achei legal Eu gostei Inusitado E não ruim, né? É, eu continuaria comendo Apesar do cheiro forte de orégano É Mas eu continuaria Esse é o que eu mais tô comendo Gente, eu tô com muito medo De comer isso, juro Ah, eu também não Que nome que é esse aqui Chegolines Vamos experimentar um chegolines, então? Eu acho que eu prefiro Chocolate de orégano Nossa, é orégano puro Eu deveria ter pego mais É muito diferente Gostou do que? Não tem pimenta? Não tem pimenta Ah, a mulher falou que tinha É mentira do seu pai Não tem graça, não tem pimenta É mentira, amor Não, pode pimentar Não tem pimenta Mas o que é, pai? Nossa, que coisa horrível Gosta do que? Gosta de chiclete Nossa Não gosto não sei do que É É horrível Rui Ah, não Ah, eu me dei o antes Rui Eu quero água Nossa, é muito ruim Esse é típico Esse é típico dela Ele é ruim Ele é doce e salgado Ou eu que tô com um salgado na boca Ele é doce Doce e salgado ao mesmo tempo Ah, meu Deus Ele é ruim Ah, meu Deus Ele é ruim Você quer mais um exercício? Talvez umzinho Quer mais uma rica? Nossa, todo mundo tá comendo Tudo É muito bom Ai, mãe, esse daqui me deu antes Eu coloquei na boca Ele é doce e salgado É ruim, mas você ou comendo azul Nossa, é ruim É ruim É ruim É ruim Pior que o chocolate de arágeno Porque eu achei doce Eu prefiro chocolate de arágeno Fernandinho ainda não se recuperou Tá fazendo normal É horrível É horrível, né? Nossa A mãe falou sopa Sopa dura, salgada Sopa doce, mas salgada Gente, não tem nome Eu comprei dois Eu não tenho a mínima noção Do que isso seja Então o pai puxa aqui com a mãe E eu vou puxar aqui com a mãe Puxa 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 aqui com a mãe Eu já não tô gostando Puxa aqui com a mãe Eu acho que tem que abrir Não tem? Tá aberto Já abriu? Sobe, amor Eu já abri ele Só que ele é difícil de sair Só aperta e ele solta Tá duro Nossa, que estranho O que que você quer Ai, pera Vai, vai É ruim? Não Ai, tem gosto de, não sei Balinha Ai, gente, é uma balinha muito doce Muito doce, né? É estranho É, parece suco É É gostoso, não é? Gostei Ó, arranquei Quer? Gostei Ah, é um suquinho Um bom exercício para os dentes É impossível arrancar Impossível comer esse negócio Conseguiu, tá? Tá, eles puxam com vontade É muito duro Saiu? Ai, é gostosinho Mas é ruim E tiragem de coisa estranha Gostei Também gostei Achei legal Bolacha Essa bolacha é estranha O meio dela dá a impressão que é pimenta Porque é vermelho E porque veio do México E porque veio do México E tudo que veio do México Eu só penso em pimenta Tudo que eu ia comer Eu ficava tipo Vamos ter pimenta Pelo amor de Deus E eu vou começar a partinha aqui Ó Vermelhinha Com pimenta Tem pimenta? Não tem? Não como É muito vinho Mentira A mãe é muito bombona Ela morre de pimenta Não tem Não tem nada Gente É, eu comei a limpo A casa inteira Tem o gosto da negresco daqui Não é? Não, o meio Não tem gosto de nada Tipo Nada? Não, é igualzinho O gosto da negresco daqui É? Eu acho que só é vermelho Ó, edição especial Mismo sabor Por que eu não li isso? Mismo sabor Eu acho que é o mesmo sabor Então, mesmo sabor É o mesmo sabor Por que eu não li isso Antes de você comprar Eu amo bolacha Mesmo sabor do que? É, o mesmo sabor da normal É só uma edição especial vermelha Gostou, mãe? Uma delícia Só que Acabou de colocar no pernilão Que eu tenho que matar ele Isso, mãe Beleza, não fala Por que você falou isso? O pernilinho Parou de fumar já O Fernandinho me enlouqueceu Que ele queria experimentar lá Arco-íris Mas eu queria gravar o vídeo Esse aqui Ó, tem mais alguns aqui ainda Esse aí Ai, desculpa Esse deve ser bom Porque tinha só os lugares Que eu ia, tinha É? Aham E o pernilão Eu queria muito experimentar Mas eu não deixei Ai, que lindo Ai, que lindo Gente, é Maria Molly Em cima de uma bolacha Hum, que delícia Se não tiver pimenta É maravilhoso Mas eu tenho umas bolinhas Com pimenta aqui Deixa eu ver o que tá escrito, mano É Gostoso de bolacha com Galeta fortificada sabor fresa Bom Gostoso Parece aqueles efeitinhos de copo na árvore de natal Hum Mas vocês comprariam esse no mercado? Comprariam Eu compraria Jura? Gotei Eu não compraria Gente, bolacha é bolacha Maria Molly é Maria Molly Os dois juntos Gostoso, uma delícia E coco É que eu não gosto de coco Eu não gosto de coco Eu não como coco Eu como e experimentei E aí que eu não gosto de coco Eu gosto É gostoso Não é gostoso O Fernandinho tá morrendo E vontade de experimentar Tá carregado Uma delícia Aprovado Esse é típico Se tem pimenta, eu não sei Oblias Com leite de cabra Com leite de cabra Vamos lá, então Hum É verdade Com o leite de cabra Eu não gosto de coco Aqui ele tem muito gosto de coco Gostoso Vou lá Bom Isso aqui tinha muito lá E tinha uns bem grandes Assim que eu falei Não, eu vou levar um pequeno Eu vou tirar um pedaço E passo pra vocês tirarem Um pedaço Parece que tem creme de leite Eu acho que é de doce de leite O Thais vai gostar O Thais adora doce de leite Eu gosto Doce de leite Eu acho que é de mel Favo de mel Eu acho que é tipo Aquela bolachinha Que a gente comeu hoje A primeira que a gente comeu Só que com recheio Hum Eu acho que aquela bolachinha Que a gente comprou É pra comer com recheio em casa Inclusive É muito bom Nossa, que delícia É uma delícia Nossa, é muito bom É muito maravilhoso Tá focado Não tem pinho O Thais vai comer inteiro Hum Ele parece aquele chupi-chupi Que a gente compra É, hum Galozinho chupi-chupi Muito bom É aquele pingo É mesmo aquele pingo Não é mesmo Muito parecido com aquele pingo Porque a gente vai comprar um Hum Pra tantinho Nossa, é muito bom Esse vai dar briga Esse é muito bom Então tá Chocolate amargo com pigmento rosa Tô muito ansiosa Juro Tudo que é rosa eu gosto Essa embalagem é linda É linda essa embalagem Kelvin, calma Se tem que dar Tá bom Nossa, ele é forte Olha o cheiro dele, gente Minha boca já começa a rir Sério A cara do Fê O Fê faz uma cara Tipo Por que você mordeu tão grande? É horrível Hum Que horror Horrível Meu Deus do céu Que coisa horrorosa Nossa, é horrível Não é chocolate Eles não vendem chocolate lá Eles não sabem fazer chocolate Um é chocolate com orégano Outro é chocolate Eu não sei Que que é isso daí Que eles colocaram Nossa, eu acho que é um mato Você achou ruim? Nossa, é horrível Eu achei muito gostoso, gente Hum Meu Deus do céu Nunca comi mato Mas tem gosto de mato É verdade Tem gosto de mato Nunca comi mato Não, que eu coma também Todos os dias Mas Nossa, é horrível É Ele tem um gostinho Ele é muito forte É horrível Ele é aquele chocolate bem forte Bem amargo Mas eu não achei ruim Sabe Só você Porque é horrível Nossa Não achei ruim De verdade Não achei ruim Eu vou levar a caixa inteira Eu tô comi tudo Ai, tá cheirando forte Nossa, que vale nenhum Olha como é que ela é Ai, ela é quadradinha Eu só comprei Porque eu achei ela bonita mesmo É ice cubes É de gelo, tá? É gostosa? Muito bom Muito, muito, muito bom Muito, muito, muito doce, né? E bom Muito doce E geladinha É muito bom Ela é gelada Ela poderia ser chiclete, né? Será que é chiclete? Eu acho que é chiclete É meu É meu É meu É meu É chiclete Maravilhoso Maravilhoso Gente, é chiclete Você vai amar É muito bom Que delícia É um engole Não engole Não engole Não engole Sua mãe não te ensinou A não engolir nada, tá? Pelo amor de Deus É chiclete Vou experimentar esse aqui, ó Lito Veruanilos Mágico Palito mágico Sabor morango Manga Morango Que lindo Vamos ver aqui Ah, não Põe aqui, ó Aqui, ó Nossa, que pirulito feio Olha a cor disso aqui Experimenta aí pra ver Pra sentir Vai, mas ele mesmo O cheiro é ridículo Não, não Mas eu tenho que Encaixa no meu Baruletinho aqui É horrível Ah, é ruim Não é ruim Não, não Ele é horrível Ah, tem Salgado Horror Ah, como é que ele só É horrível É horrível É salgado É horrível Ele vai gostar Porque ela tava gostando De coisa tudo estranha Não sei não Por que que ele é salgado? Porque ele é ruim Nossa É igualzinho quando eu me afogo É igualzinho quando eu me afogo Ah, tá horrível Muito ruim Muito ruim Ele é salgado É, é muito ruim Sim, você tá mordendo É muito ruim Não, eu vou colocar na boca Gente, será que isso aqui é de comer? Será que isso aqui é de criança? Las primeiras paletas Mano Gente, isso aqui é o frito É morango Fala que é morango pra mim O cheiro dele parece xixi Não parece de xixi? Ah, isso é horrível É Gente, será que não tá vencido? O gosto dele Será o que? Qual que foi o pior, pai? Esse aqui O salgadinho É que o salgadinho Esse aqui é muito ruim É horrível Não, o salgadinho O salgadinho é quimentado O cheiro dele é horrível Esse aqui Esse aqui Meu Deus do céu Eu ia ter criança Não sei como Esse aqui Você quer matar uma criança? Não, desse aqui Você mata uma criança É horrível É horrível O que mais? O salgadinho é muito ruim Nossa, o chocolate de orégano É muito ruim Chocolate de orégano É horror Chocolate de orégano Tá, o melhor agora Pra mim Qual é o chiclete? Hum Melhor é O doce de leite Que eu gosto do doce de leite Ah, eu gostei da pipoca Ah, a pipoca era gostosa Da bolachinha com Maria Molly Ah, gostoso também Mas eu achei o bolachinha com Maria Molly E o chiclete Ah, o chiclete é o melhor E o doce de leite é gostoso Nossa, o doce de leite é bom Tem com muito glamour Um, dois, três Hum, bom Ó, tudo É bom que esquenta Então é isso, meninas O doce de leite é 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 o doce de